Olá pessoal, bem com vocês? Você bugou aí, né? Você ficou parado. Mas então, gente, hoje eu estou aqui com meu pai. Olá pessoal. E a gente não sabe o que a gente vai fazer hoje. Eu não sei não. Não tem um... Eu não tenho um título específico, mas hoje vai ser o seguinte. É desafio do boné, né Anjo? É desafio do boné. É o seguinte, eu vou pegar aqui esse suco. Vamos só esse líquido. Esse suco. Tá bom. Quer previsão? Você pode segurar aqui? Um cheiro gostoso. Ah não, não dá para previsão segurar não. Deixa que eu seguro. Se for bom, eu bebo o resto. Vou até pôr aqui, ó. Não, vai molhar. Vai meter água dentro da pessoa. Deixa que eu segurar. Vai ser o seguinte. Eu vou pôr esse suco aqui dentro do boné. E você tem que tentar beber o suco sem coçar no boné. Não vai ser eu, hein? Pera, segura aqui. Põe o copinho no meio, Anjo. Põe o copinho no meio da mesa. E aí agora põe o boné. Tá. Põe o boné. Agora tenta beber sem coçar no boné. Não tem como não. Não pode pegar o boné. Você tem que tomar o suco. Nossa. Sem encostar no boné. Uai, só você não dá essa garrafa. Não, você tem que beber no copinho. Não, não. Não diz isso. Não tem nem como. Tem certeza que eu consigo. Ah, eu não tô vendo nenhuma opção. Não, não, gente. Vai, testa. Se você não conseguir, eu vou chegar a luz da sua cabeça. Não pode pegar no boné. Eu vou chegar no meu Deus. Não pode pegar no boné. Não pode pegar no boné. sem encostar no boné, né, Júlia? Como eu vou beber? Pé do céu, posso falar. Não tem jeito de eu beber sem encostar. Pé do céu, eu já falo pra ele. Já, já pode. Então me fala. Ah, não. Aí não tem jeito. Aí não, ué. Toma tudo, né, Júlia? Aí. Aí eu também consigo. Assim eu consigo. Ah, não. Agora eu vou beber também com o canudinho. Assim, só pra mim. Agora eu duvido sem o canudo. Duvido sem o canudo. Vou beber sem o canudo, não. Vou beber com o canudo. Me dá o canudinho agora. Viu, gente? Aqui você é uma ótima ideia. Seu as pessoas. Mostra pro pessoal, Ana Júlia, como é que você fez. Vira pra cá o boné. Deixa eu encher. Vira pra cá o boné. Pra você. É o mini copinho, mas é isso. Aí, vira pra cá o boné. Pra pessoal ver. Ó, bonézinho do meu pai. Aqui, ó, gente. Aí, você pode fazer isso pra ter alguém, né, pai? É. Aí é só pegar aqui, ó. Ó. Aí não, aí eu consegui. Tinha que falar com o canudinho. Mas você não conseguiu da primeira vez. Não consegui mesmo, não. Mas ficou legal, então. Ficou ótimo. Ficou muito show. Dá pra trollar os outros. Dá pra trollar os outros. Ai, ai. Você tinha... Você tinha tocado. Você não falou que tinha que pagar a prenda, não. Falei que ia levar a sua cabeça. Mas você ficou até feliz. Você devia estar ficando... Ainda bem que tá caô. Ficou até feliz por causa do que só jogou o copinho. Ó o topo de copinho, gente. Dá nem pra morar dos outros. Mas então, gente. Foi um vídeo rápido, mas valeu a pena. É legal. É o copinho que eu queria fazer, se eu soubesse. Olha, gente. Ouviu o nome dele. Mas então, gente. Esse foi o vídeo do trollar, meu pai. Se vocês gostaram, já deixei muitos likes. E se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Pra vocês verem eu fazer isso mais. Tchau, gente. Tchau.